As melhores músicas rec Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Então vem, olhando, me abraçar Como quiser você, meu bem Que sai de um pouco pra sempre Então, senhora, deixa acontecer pra ver onde vai chegar Que linda, minha vida é você Que o nosso amor vai prevalecer Vamos navegar até o amanhecer Davi está aí, de fotinho, senhora, para tudo Brasil Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Então vem, olhando, me abraçar Como quiser você, meu bem, que está de fogo pra ser Então, senhora, deixa acontecer pra ver onde vai chegar Que linda, minha vida é você Que o nosso amor vai prevalecer Vamos navegar até o amanhecer Davi está aí, de fotinho, senhora, para tudo Brasil Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Equipe Sensação do Reggae Equipe Sensação do Reggae A novata da Massa Rigueira Equipe Sensação do Reggae